E eu quero começar, gente, mostrando isso aqui, ó, sobre o nosso tema, falando francamente sobre sexo. É importante, necessário, precisamos falar de sexo, mas é sexo assim? Não, é no casamento, né? Porque Deus, eu queria começar perguntando pra vocês, Deus, ele fez o sexo e Deus nos deu a proteção do casamento pra realizarmos da maneira mais segura esse sexo, não é mesmo, pastor? É verdade. E, doutor? É, o sexo não poderia faltar no ser humano, né? Sim. Porque o sexo tem finalidades significativas para a felicidade do homem dentro do projeto de Deus. O sexo não tem apenas a finalidade procriadora, mas tem também a finalidade gratificante, gratificadora na relação do casal. Então, ele é uma bênção na vida do casal, não apenas no aspecto de procriar, de fazer filhos, mas no aspecto de criar o clima de gratificação da convivência conjugal. O sexo, mediante a prática do sexo, né? O casal, inclusive, se identifica melhor. A ausência da prática do sexo no casamento, inibe muito essa identificação do casal, marido e da mulher. Eu entendo que marido e mulher se identificam muito através do sexo. A falta do sexo traz dificuldade para essa identificação. Exatamente por isso que já desde o Gênesis a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. E carne, no hebraico, significa vida. Então, a palavra de se tornará uma só carne, quer dizer que se tornará uma só vida, com o mesmo projeto de vida. O projeto do esposo deve ser o projeto do marido e vice-versa. Então, há toda uma identificação, a completude do casal através da prática da vida sexual. Pastor Zé Pontes, se o sexo fosse só para procriação, nós estávamos fritos, porque hoje os casais cada vez têm menos filhos, né? Não é verdade? Exatamente. Já foi o tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, que eram 10, 12 filhos, né? Então, se fosse só para isso, quase não existiria mais sexo hoje. Exatamente. Por isso, a gente precisa entender alguns aspectos, o aspecto do sexo, o aspecto da sexualidade, do carinho, do afeto, essa interação entre o cônjuge, um com o outro, isso é fundamental. O sexo não tem o propósito só de criação. Sim. O sexo é algo abençoador. Eu sempre digo uma coisa, Carol, Tiorina, que o sexo foi Deus que fez e Deus disse que era muito bom. Sim. Precisa fazer e usá-lo de forma correta. Existe muito tabu ainda sobre isso, pastores? Existe. Por isso é que nós vamos no próximo sábado. Amor, sábado agora, gente. Hoje é quarta, quinta é sábado. Eu vou fazer, Tiori, para a gente aprender. Vai ser um dia inteiro, né? Vai ser o dia inteiro. Lá na Igreja Metodista, no bairro Santa Teresa. Sim. Na rua Capitão Bragança, 370. Nós vamos estar com o doutor Manel falando francamente sobre sexo e casamento. Maravilha. Importante. É algo interessante que eu queria até perguntar, doutor Manel, do senhor. Nós estamos precisando falar sobre isso. É porque, infelizmente, os casais estão fazendo pouco sexo. Eu pergunto porque onde eu tenho ido e quando eu vou abordar um pouquinho, onde eu tenho pregado, as mulheres falam, ó, quando o marido chega, você vira de lado, assim, meio com sono. E elas todas começam a rir. Tipo assim, ai, pastores, você está sabendo. Está tocando no assunto. Está tocando no assunto. Cada dia, às vezes, as pessoas, né, e eu pego até muito das mulheres, as pessoas estão se relacionando sexualmente, os casais, muito menos do que deveria, não é, doutor Manel? Com certeza. Eu costumo, já há muitos anos, eu sou psicoterapeuta de casais. E na década de 90, eu fiz uma pós-graduação lá do Censo em Sexologia. Eu tenho doutorado em Saúde Mental. E tenho a formação em Psicanálise. Aí fiz um mestrado em Psicanálise Familiar, exatamente porque eu recebia, no meu gabinete pastoral, situações que fugia a minha competência, né, para resolver, apenas lendo a palavra, que era fundamentalmente importante, orando com aqueles casais, mas havia sintomas, né, que fugia da minha área de competência. Então, eu fui fazer mestrado em Psicanálise Familiar e pós-graduação lá do Censo em Sexologia. Então, adquiri as competências para tratar esses sintomas. Sim. Isso já lá na década de 90. Aí eu costumo recomendar, né, receitar para os meus casais, pacientes, o seguinte, é fazer sexo três vezes ao dia, né, no café, no almoço e no jantar. Que isso! Que isso! Que isso! Estou devendo muito! Adoro essas coisas! Agora é bom ele explicar, né? Isso, explica aí! É bom, né, nosso mestre? É porque realmente existem muitos tabus ainda, né, para vocês terem uma ideia, eu tratei de um casal que estava casado há seis meses e a esposa ainda era virgem. Meu Jesus! É, e grande parte dessa situação devia-se aos aprendizados errados, às coisas erradas que ouviram, falta de orientação correta. É, e ela tinha, assim, muita resistência no que tange a dar-se a prática do sexo. Tanto é que eu marquei um almoço com o casal, fomos eu e a minha esposa, e a minha esposa teve que ir ensinar aquela menina a fazer sexo. Meu Deus! E eu ensinar o rapaz. Aí foi até um negócio, assim, um tanto quanto cômico, né, porque depois que demos as orientações, aí eles foram para o quarto para tentar consumar o casamento. E eu e minha esposa ficamos na sala, naquela expectativa, né? Depois de umas duas horas, eles saíram de lá, conseguimos! Vitória! A vitória! E dali para frente, a vida daquele casal mudou completamente, porque eles passaram, eles não tinham essa identificação conjugal através do sexo, não havia uma identidade sexual. Sim. É interessante que haja essa identidade sexual, e para que haja essa identidade sexual, o casal precisa aprender a inteligência sexual. Nós temos a inteligência acadêmica, a inteligência emocional, e nós temos a inteligência sexual. E o que falta para muitas pessoas, inclusive, descobrirem a importância, o significado da vida sexual no casamento, é a falta dessa inteligência sexual. As pessoas, inclusive, hoje em dia, praticam sexo, têm as opções para praticarem o sexo, então as pessoas praticam sexo substitutivo, né, ou praticam sexo visceral, mas não praticam, a maioria não pratica o sexo eros. O sexo substitutivo é aquele indivíduo que vem do trabalho, ou da sua função profissional, cheio de frustrações, teve alguma decepção no seu dia, de atividade, aí ele está angustiado, ele está triste, ele está depressivo, ele quer praticar o sexo com a esposa como se fosse um lenitivo. Aí atingiu o orgasmo, ele atingiu o orgasmo, pronto, esse é o lenitivo que ele precisava para a superação da sua angústia interior. Descarga. É uma descarga. O outro sexo visceral é o sexo apenas de carne, né, de prazer da carne, é um ativismo da carne sexual, e aí não se incomoda, é um sexo egoísta. Não se incomoda com o gozo, com o prazer da esposa, de satisfazer a esposa. O sexo é gostoso quando os dois se satisfazem, se complementam. Um cuidando e zelando pelo outro. Um cuidando e zelando o outro. Agora o sexo eros, esse é o sexo divino. É quando realmente o casal está ali para, aquele período antecedente ao ato propriamente dito, de carícias, de todo o romantismo. Isso hoje quase que raramente acontece. Então quando acontece esse romantismo, esse pré-antes do ato, é aí que começa esse processo de planificação, de identificação, de completude. E quando o ato propriamente dito acontece, é gostoso demais, é explosivo, é principesco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.